Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Quem não sabe andar, vida no mar só fez correga Obrigado.